Olá, vocês estão bons ou não? Que Deus abençoe a sua vida, tamo junto. Já deixa seu like, comente, compartilhe e fique à vontade. Venha fazer parte do nosso time, a gente pesquisa o mercado e tenta nos ajudar a encontrar sempre o menor preço. Bom, estamos aqui hoje com ele, o Resident Evil Village, ou Resident 8, o dia que você quiser. A gente vai testar com a 1650 GTDR6, tá? Plaquinha aí que muitos conseguiram pegar, agora tá inviável. A gente vai rodar com o i5-10400F em dual de 16, duas memórias de 8 GB. Ainda não vou priorizar não, porque priorizar é que eles recomendam placas acima de 8 GB. O equilibrado que a gente vai testar é para placas de 4 a 8. E o equilibrado coloca a renderização no normal, a textura e o antes-reliado no alto, tá? A malha no médio, SSAO na iluminação volumétrica e praticamente todos os filtros ativados. Vocês observaram a qualidade gráfica do rosto ali daquela senhora, tá muito bem feito. Em questão gráfica, assim, de qualidade, eu achei sensacional, gostei muito do que eu vi. E tá aí, cara, o jogo no equilibrado. Assim, frame time extremamente liso, extremamente estável, né? Acima dos 64 com folga. Então, realmente, eu achei bem interessante. O equilibrado, eu gostei do que eu vi. Eu gostei do que eu vi. Para mim, o jogo tá bonito. Semelhante até mesmo ao PS4 que eu tenho aqui. Eu joguei essa demo no PS4. Para mim, essa qualidade gráfica tá próxima do que eu tive lá no PS4. Eu curti isso, eu achei uma coisa positiva. Infelizmente, uma 16-58 tá difícil, né, cara, conseguir. Que é uma placa pra você ver que tá conseguindo tancar um jogo desse. Uma boa. 1080p. E isso também nos dá um indício para a 1050Ti rodar até razoavelmente bem. Porque ela é 30% inferior, de 20% a 30% inferior com relação a 16-50. E ver que a gente não cai abaixo de 60, né? O que eu falei, deu um stunter ali, mas... Tá tranquilo, cara. Dando pra levar de boa. Gráfico bonito, né? Não achei ruim. É esse equilibrado, eu gostei do balanço. E a gente fez um corte agora, a gente vai agora para o máximo. Então tá em 1080p, no máximo. A única coisa que a gente fez foi reduzir... É... A qualidade da textura no alto 1GB. Porque senão a gente ia estourar. Agora, tudo no alto, tudo no máximo. Todos os filtros ativados. Tudo que tem direito tá aí pra você. Você devia estar aqui, não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Cara, a qualidade da imagem tá, assim, ó... Sensacional. E uma coisa que eu observei, praticamente a mesma taxa de quadros. É uma diferença, assim, cara, de 5 a 10 FPS. Se você colocar tudo no máximo em 1080p. Apenas ali. A textura da VRAM ali no 1GB. No alto, 1GB. Entendeu? Porque senão estoura os 4GB da placa. Mas, olha só. Eu fiquei surpreso. Porque eu não esperaria que ia rodar acima de 60, não. Porque tudo quanto é filtro, quanto é efeito, tá ligado. É lógico que o Ray Tracing a gente não tá usando, né? Mas também o Ray Tracing, cara. Até agora eu não vi diferença nenhuma nesse jogo. Tem uma RTX 3070 aqui, pra mim... Não faz muito sentido jogar ele por Ray Tracing por enquanto, não, tá? Tá aí, ó. Agora, no combate, a gente tá fazendo mais próximo dos 50, tá vendo? E lembrando que esse trecho que eu tô testando aí... Dessas duas demos que a gente teve é o pior trecho. No castelo é um pouco mais tranquilo, né? Então, tá aí, cara. 16, 50, GDR6, rodando um no máximo. Apenas com a textura com 1GB, né? Só isso. O resto tá no máximo. Tancando aí de 50, 60 quadros, ó. O mínimo que ela faz foi 50 quadros. Mas, não tem stuttering. Não tem. Você vê que a curva do frame ali tá muito estável. Não dá pra você jogar assim. Se você desligar o monitoramento, você não vai perceber muita coisa. Dá pra tancar. Legal o jogo. Entendeu? Sensacional, na minha opinião. Sem dúvida. E o gráfico nem se fala, né, cara? A qualidade do jogo. Coisa sensacional. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa breve análise do Resident Evil Village na 1650, rodando com i5-10400F. Foi muito curto esse gameplay. Eu vou fazer outros mais elaborados, mais trabalhados, assim que lançar o jogo. Eu tive muito pouco tempo pra jogar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais do desempenho da 1650. Eu acho que eu não esperava rodar no máximo, no máximo, com tudo quanto é filtro a 60 quadros. Principalmente naquele trecho, que é um trecho mais chatinho que a gente teve nessas duas demos. Ambiente fechado como o castelo, cara, vai rodar a 60 quadros sem queda, sem nada. Gostei demais. É isso aí, Deus abençoe o vídeo de vocês. Deixa o like, se inscreva. E até a próxima, pessoal. Valeu.